A assinatura da escritura oficializou a doação pelo município do terreno no Distrito Industrial para ampliação da fábrica do Madeiro. O investimento na obra é estimado em 40 milhões de reais. Para nós é um marco, para nós é estar crescendo nesse momento que o país atravessa todas as dificuldades, isso é espetacular, isso premia o esforço do meu time, o time realmente coloca muita energia, muita vontade, muito esforço para conseguir fazer esse crescimento. Isso é um prêmio para nós, isso é um estímulo para que a gente continue crescendo. A área ocupada pela indústria deve passar de 7 para 14 mil metros quadrados e a expectativa é que sejam criados 187 empregos diretos. O Madeiro não só escolheu Ponta Grossa pela questão de logística, mas pela mão de obra qualificada, pela oportunidade que o Madeiro tem de poder se expandir e pelo fato também de nós apresentarmos agilidade nos processos administrativos de atração de novas indústrias. O grupo Madeiro já conta com 100 restaurantes espalhados pelo país e fora dele. emprega cerca de 4 mil funcionários. O faturamento chega a quase 700 milhões de reais. Apesar do momento difícil na política e economia, o fundador do Madeiro afirmou que o processo de expansão não deve parar. Eu acho que isso é uma obrigação de todo empresário nesse momento difícil do Brasil. Eu acho que de maneira nenhuma nós podemos ficar se lamentando, se escondendo, nós temos que ir para cima, nós temos que, neste momento difícil, ser cada vez mais patriota, nós temos que cuidar mais do nosso país, nós temos que defender o nosso país, nós temos que vender bem o nosso país. Quando nós for falar do Brasil em qualquer lugar do mundo, nós temos que falar bem e ser patriota e realmente acontecer, realmente não medir esforços para crescer, para gerar emprego, para pagar mais impostos, para que a economia volte a rodar bem. Isso é a nossa obrigação. E eu me sinto muito orgulhoso de estar conseguindo fazer isso nesse momento. O Madeiro emprega, são 4 mil funcionários em todo o país e cresce, se desenvolve, se multiplica. É um sinônimo de sucesso diante dos desafios brasileiros. O Madeiro emprega, é um sinônimo de sucesso, se desenvolve, 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 se Obrigado.